Música Olha só, vamos lá, o tema de hoje é um curso, na verdade, que é administração de bens, que é um ótimo negócio. Claro, o corretor muitas vezes ele se concentra na venda, porque a compra e venda, cá entre nós, ela é muito lucrativa. Quando você consegue vender um apartamento, consegue vender um imóvel, comercial, residencial, a sua comissão, os seus honorários, o valor é considerável, claro que é, mas nós temos uma fatia de mercado, que é a administração de bens, que é um serviço que o corretor pode prestar, o corretor, a imobiliária, e por que não você fazer isso vai te ajudar, é um ganho fixo mensal para que você consiga sobreviver até acertar uma venda boa, não é verdade? Então vamos entender como funciona isso. Professor, administração de bens, quem pode fazer? No Brasil já está pacificado, né, administração de bens, o advogado pode fazer também administração de bens, mas ele faz por procuração. Já o corretor de imóveis, ele faz administração de bens com um contrato de corretagem, com autorização de serviço, então ambos podem praticar esse serviço. O corretor tem um lado bom, tem a vantagem, porque o corretor de imóveis, além de fazer a administração de bens, ele pode prestar o serviço chamado de serviço de locação, que são coisas diferentes. Muita gente acha que é a mesma coisa, não é não, hein? Locação é aquela situação de intermediação, eu ofereço o imóvel, o corretor vai cumprir, vai seguir a tabela do CRES, normalmente um aluguel, meio aluguel, ele vai verificar os seus melhores honorários, vai acordar com o seu cliente. E aí ele faz essa intermediação do locador e do locatário e resolve a situação, né? Resolve a situação porque ele fez, fez a apresentação do locador e locatário, ou seja, aconteceu a locação. Mas o serviço de locação não tem nada a ver com administração, por quê? Eu sou corretor de imóveis, eu posso fazer só locação e não quero fazer administração. Eu não quero acompanhar o contrato, eu não quero ter responsabilidade perante o contrato. Então tem muito corretor, muita imobiliária, que prefere fazer só a locação, que é a intermediação, a apresentação. E cobra lá um aluguel, cobra o contrato, muitas vezes. Mas esse serviço de administração de bens, ele é vinculado à locação e vale a pena você fazer. Por quê? É um ganho mensal. Pela tabela do CRES, você vai descontar lá os seus honorários, ou vai cobrar os seus honorários através de monstrativo de pagamento de 8% a 10%. Então é um bom negócio, sim. Vai pagar as suas contas. E com certeza, quem contrata esse serviço, ele quer tranquilidade. Ele quer que o negócio seja bem feito e quer receber o dele, na conta dele, sem ter maiores preocupações. E é aí que você entra, porque você vai ter que cuidar de tudo. A administração de bens... Professor, qual o objeto desse serviço, dessa prestação de serviço? Então na administração de bens, você corretor, você imobiliária, você terá a obrigação e a responsabilidade perante essa administração. E qual que é essa responsabilidade? Contratual. Nós sabemos que um contrato de locação merece um bom contrato, um contrato muito bem feito. Então esse contrato você vai ter que fazer, elaborar, pagar pra alguém fazer, né? Você que vai fazer com um parceiro advogado, se você tem condições jurídicas de conhecimento, vai fazer o contrato. Esse contrato muito bem feito, né? Vai ajudar você a fazer a administração, mas você não pode esquecer do reajuste, não pode esquecer de representar as partes, o locador e o inquilino, ou seja, o inquilino fala com você e você fala com o locador. O locador fala com você e você fala com o inquilino. Quem contrata um serviço de administração de bens, ele quer isso, ele quer segurança, ele não quer aparecer no negócio, não quer passar nervoso. E vai sobrar pra você intermediar essa relação. Por isso a administração de bens é a cara do corretor, sim, porque o corretor é o sujeito, é o profissional que tem que ter uma boa preparação, é um sujeito preparado pra se comunicar. Então ele vai o quê? Intermediar, conciliar, inclusive, né? Então vamos lá. Professor, para fazer administração, o que eu preciso? Administração de bens. Você precisa de um contrato de prestação de serviço, o seu contrato de corretagem, uma autorização. Inclusive esse contrato, é importante também, anexo a esse contrato, uma procuração. Uma procuração para que você possa representar o proprietário, o locador, os locadores desse imóvel. Essa procuração é interessante e ajuda muito. Toda administração precisa de uma procuração? Não. Vai muito da relação de confiança com o seu cliente. No primeiro momento para que eu possa assumir isso, é o contrato de prestação de serviço, tá? Professor, o que envolve administração de bens? Os atos iniciais. Nós temos o primeiro programa, que já faz um bom tempo, né? O professor não tinha nem cabelo branco ainda, agora tá cheio, passa muito tempo, a vida passa muito rápido, a gente tem que fazer o bem. O primeiro programa lá atrás, se eu não me engano, 3, 4 anos já, passa muito rápido. Os atos iniciais. Atos iniciais, em qualquer transação nobreário, eu preciso fazer os atos iniciais. Professor, o que são esses atos iniciais? É o gênero de várias espécies. Esse gênero, dentro desse serviço que eu vou prestar, os atos iniciais, eu vou fazer um conjunto de certidões, ou seja, qualquer locação que eu for fazer, eu vou ter que ter em mãos, né? Preciso retirar, solicitar e entregar para os meus clientes, e guardar cópia comigo também, das certidões, para conhecer as pessoas do negócio imobiliário. Então, eu preciso conhecer as pessoas, o locador, o locatário. Professor, quem pode alugar? Pode alugar quem tem o domínio. Domínio é registro e propriedade. Professor, quem pode alugar além de quem tem o domínio? Quem tem a posse também, tá? Quem tem a posse, segundo o Código Civil, pode colher os frutos. Se eu tenho a posse provada, eu posso alugar também. Então, tem uma discussão jurisprudencial em relação a isso, doutrinária também, mas fato é, o que mais pesa é a majoritária, o entendimento. Quem tem a posse, não tem o domínio, pode alugar. Professor, quem tem só a posse, pode alugar? Isso atrapalha na transação imobiliária? Atrapalha. Atrapalha, porque uma coisa é ter o direito de alugar, porque quem tem a posse pode colher os frutos. Outra coisa é ter segurança jurídica. Imagina uma situação, você é um inquilino e vai alugar de um locador que só tem a posse. Esse inquilino, imóvel comercial, vai exigir que seja averbado o contrato de locação na matrícula do imóvel. Por que essa averbação? Porque protege o direito de preferência. Se eu, locador, for vender para alguém, eu tenho que oferecer para você inquilino primeiro, porque senão ocorre a invalidade do negócio. Então, esse direito de preferência, ele fica muito mais protegido quando existe a averbação no contrato. E já pensou? Quando a gente fala de imóvel comercial, você gasta um valor absurdo para fazer a reforma daquele imóvel. Para nada, não. Tem que fazer. Tem que fazer a reforma para que o negócio dê certo, mas precisa também orientar o seu cliente a fazer a averbação dentro da matrícula do imóvel. Quando eu falo essa averbação, é pegar o contrato de locação e averbar na matrícula do imóvel alugado, tá? Essa orientação, como advogado, como corretor, você tem que dar para o seu cliente, principalmente o inquilino, tá bom? Olha só. Volta aqui, hein? Atos iniciais. Então, quem pode alugar? Quem tem apósse ou domínio, segundo a jurisprudência. Quem pode alugar? O locador. Quem é o locador? O proprietário ou quem possui apósse, tá bom? Professor, e o inquilino? Quem pode ser inquilino? O inquilino, qualquer um pode ser inquilino. Inclusive o menor, hein? Professor, o menor pode ser inquilino? Pode sim. O menor pode ser inquilino, basta que seja suprimida essa incapacidade. E acontece muito. O menor, para que ele possa alugar e ser inquilino, ser locatário, ele precisa do papai e da mamãe. Com menos de 16 anos, ele vai ser o quê? Representado. O papai e a mamãe vão assinar por ele o contrato, mas o nome dele vai aparecer lá. Com mais de 16 anos, 16 anos, 18, ele pode alugar também. Mas ele não vai ser representado, ele vai ser assistido. O papai e a mamãe vão assinar com ele. Sem falar que nós temos a emancipação. Emancipação é a antecipação da capacidade. Emancipação, nós temos três formatos no Brasil, né? A legal, judicial e a voluntária. Se o menor, ele é emancipado, ele também poderá assinar um contrato de locação, ok? Quando a gente fala de certidões, então, quando você faz administração de bens, você precisa de um dossiê para proteger o seu cliente e se proteger também. Esse dossiê começa com as certidões de propriedade, né? Então, na verdade, vai alugar um imóvel? Precisa da certidão de propriedade. Certidão de propriedade do imóvel. Para verificar que realmente o locador é o proprietário. Outro documento importante é o jogo de certidões do inquilino. E esse inquilino ou inquilinos, né? Que podem ser locatários, vários locatários. Eu preciso aí da certidão de distribuição cível e certidão de distribuição criminal. A distribuição cível, cuidado, hein? No Brasil, nós temos duas justiças, não é verdade? A justiça é uma só. Mas ela é dividida aí no contexto de duas especialidades. Nós temos a justiça comum estadual. Justiça comum estadual, a que você conhece, que tem o fórum perto da sua casa. E temos a justiça comum federal, né? Que normalmente fica localizado aí nas avenidas mais conhecidas aí daquele local, daquele estado, daquele município, né? Normalmente a justiça federal sempre está bem localizada. Então, olha só. Certidão de distribuição cível, sempre duas. Distribuição cível federal e distribuição cível estadual, ok? E a criminal, mesma coisa. Distribuição cível criminal e distribuição cível criminal estadual. Então, sempre a federal e sempre a estadual. Para não esquecer, eu preciso de duas certidões. A certidão de distribuição criminal estadual e a certidão de distribuição criminal federal. O mesmo ocorre na certidão de distribuição cível. Vou repetir, hein? Para você não esquecer. Certidão de distribuição cível, hein? Federal e estadual. Então são duas. Certidão de distribuição criminal, federal e estadual. Professor, mas por que isso? Porque eu não posso admitir que o inquilino mora naquela casa, assuma a posse sem antes, olha só, sem antes ter falado para o locador e provado para ele que ele é um bom inquilino. E como que eu consigo provar que é um bom inquilino? Através das certidões, tá? Aí vem a pesquisa da SPC, Serasa, né? Vem também certidão de protesto, normalmente na localidade do imóvel e aonde residia esse sujeito. Então tem outros conjuntos de certidões para que eu possa fazer a alocação. Professor, mas a criminal não interessa, o importante para mim é que ele pague o aluguel. Não podemos pensar assim não, hein? Se você autoriza, dá o aval de um inquilino morar na residência, né? Residencial ou comercial, e você não tem essa... não vai atrás das informações criminais, você pode entrar numa fria, né? Nós temos vários casos aí que pessoas alugam um imóvel próximo a uma prisão, uma cadeia penitenciária, para quê? Para fazer um furo, um túnel. Olha só você envolvido no negócio. Você vai ter que provar que você não faz parte disso. Olha o proprietário cobrando de você, né? A reparação cível. Pode até fazer uma representação no CRES, se você não agiu com prudência, né? Com cuidado, com zelo. Então, quem faz administração, o negócio é um ótimo negócio. Você consegue auferir lucro, honorários, sem colocar dinheiro. Mas tem que fazer a coisa bem feita. E o que quer fazer a coisa bem feita? Tem que solicitar certidões do inquilino, ou dos inquilinos. Certidão de subsação cível, criminal, protesto, serasa, SPC. Precisa ficar de olho também na renovação do contrato. Reajuste também, comunicado reajuste. Já pensou, você faz administração e esquece do reajuste. Quem vai pagar essa diferença aí anual? Você. Então, a responsabilidade é um ótimo negócio, mas é uma grande responsabilidade. Por isso tem muito corretor que cai fora, não faz administração de bens. Mas tudo tem responsabilidade. Você saiu na rua, você tem a responsabilidade de atravessar uma rua, não é verdade? Então, se a gente for fugir de responsabilidade, ninguém atrapalha. Vale a pena. Vale a pena, é um ótimo mercado. Quando a gente fala desse conjunto de certidões, não podemos esquecer do auto de vistoria, hein? Você que faz administração, você que está se preparando para isso, faça o auto de vistoria inicial e faça o auto de vistoria final. O auto de vistoria inicial é para proteger você, para proteger o locador, o inquilino, ou seja, entra no imóvel e relata o que tem no imóvel. Se você tem foto, e hoje todo mundo tem no celular, tira foto também. No final do contrato de locação, faz um auto de vistoria final, ou seja, vai bater um com o outro as informações e ninguém pode reclamar posteriormente, tá bom? Bom, professor, o que simboliza a entrega, a cobrança do aluguel? No Brasil, a tradição é a entrega da chave. Por isso eu costumo dizer para os alunos, quando você é inquilino e você quer se livrar do aluguel logo, entrega a chave correndo, porque é a chave que simboliza realmente a cobrança do aluguel, tá bom? A chave é a tradição da posse, ok? Fique atento em relação a isso. Aí na alocação, olha que interessante, o contrato tem que ser bem feito. Um contrato de alocação bem feito, ele tem que ter título determinado, título determinado, tem que ter também o preâmbulo muito bem feito, com RG, CPF, endereço, também, quanto mais inquilinos, melhor o contrato, porque a responsabilidade aqui é solidária, se um não paga, o outro paga, então não pode esquecer disso. Outro detalhe importante, o locador, se é casado, tem que mencionar a esposa, ali, desconsórcio necessário. No direito civil, no direito imobiliário, casou, tá casado, não tem jeito, hein? Aí tem que mencionar a esposa, tá bom? Tem que mencionar a esposa ou o marido. Objeto, tem muito contrato de alocação sem objeto, tem que colocar o número da matrícula, o número do contribuinte, é importante fazer isso no contrato. É importante e é obrigatório, senão esse contrato não tem valor jurídico. Também, prazo de reajuste, a lei, o inquilinato fala em 12 meses, o reajuste só poderá ocorrer a cada 12 meses, tem que ter esse reajuste. Cuidado pra não colocar um reajuste nesse contrato absurdo. O reajuste será feito pela FGV, IGPM, salário mínimo, ou qualquer outro reajuste dos maiores da galáxia. Cuidado, não pode isso, hein? É um só, hein? Normalmente o IGPM, mas pode utilizar outro. Garantias também. Ou eu faço um contrato de alocação sem garantia, ou eu faço um contrato de alocação com garantia. Tem que tomar cuidado. Sem garantia é melhor, processualmente falando. Com garantia, eu só posso colocar uma garantia de três, que é seguro, fiador ou calção. Uma das três. São garantias diferentes. Muita gente acha que o seguro, tem várias espécies de seguro. Não, seguro é o gênero e tem vários produtos dentro do seguro. Então também, o contrato não pode ter dupla garantia. Assinatura de testemunha, assinatura das partes. O fiador, se a garantia é fiador, tem que ter assinatura da esposa e do marido, senão isso pode impactar em uma anulabilidade também da fiança. Então olha que interessante, o contrato tem que ser bem feito. Outra situação importante que o professor quer falar pra você, além desse contrato bem feito, é o fundamento. Quando eu falo de administração de bens, você tem que ter conhecimento, e aí marca aí, marca no seu caderno, marca aí na sua agenda. Tem que ter conhecimento obrigatório da lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato. Você tem que ler essa lei. Essa lei que trata de locação residencial, não residencial e por temporada. Quando o professor fala de locação não residencial, nós estamos falando aqui da locação industrial, comercial, ou seja, não residencial, o texto de lei, a nomenclatura é essa, mas na verdade eu posso usar outros nomes. Industrial, comercial, também uma locação não residencial, inclusive do shopping center, que é usada por analogia, utiliza, né, a locação do shopping center utiliza por analogia a lei 8.245 de 91. Não esqueça também que nós temos uma lei nova que trata do assunto, uma lei nova que não mudou, na verdade não entrou no lugar da lei velha, né. Essa lei nova, como a mídia explicou, que é a nova lei, não, é uma nova lei sobre o assunto. É a lei 12.112 de 2009, tá. Então nós temos a lei 8.245 de 91, a lei do inquilinato, mas temos a lei 12.112 de 2009, que é uma lei que trata da locação também, inclusive do divórcio, inclusive do fiador que hoje pode sair do contrato, ele pode sair, fica 120 dias preso ao contrato, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Falar de administração de bens, não podemos esquecer que tem o código civil que trata do assunto também. O código civil também trata do assunto de locação. Então nós temos a locação do código civil. Qual é, professor? Olha só como também cabe a administração de bens. Você pode fazer a administração desses bens. Hotel, motel, aparte hotel, espaço publicitário que hoje está na moda, essa locação é regulamentada pelo código civil. E a vaga de garagem autônoma, código civil também. Sem falar dos bens móveis, código civil também. Não podemos esquecer, para esgotar o assunto, e você tem uma noção muito boa, que temos o Estatuto da Terra, o tão esquecido Estatuto da Terra, hein. Estatuto da Terra também trata de locação, hein. Imóveis rústicos e rurais. Cuidado, hein. Nós temos o costume de achar que o imóvel rústico, rural, é o que está no interior, na zona rural. Não é verdade, não. O que torna um imóvel rústico, rural, é a finalidade dele. Lá no direito do trabalho, professor, o que é o empregado rural? Empregado rural que trabalha com meio rural, ou seja, uma atividade rural. Aquele conceito, nós pegamos emprestados. Por quê? Porque aqui também no direito civil e direito imobiliário, esse imóvel é rural quando ele tem a finalidade rural. Claro, é muito comum você ter imóvel rural em zonas rurais, mas falar que a gente não tem imóvel rural na cidade, nós temos, inclusive aqui, nos estúdios da TV Cresce, na Rua Pamplona, que você conhece, próximo da Paulista, nós temos um imóvel que foi objeto de uma revista, porque é um imóvel rural. Ou seja, atravessa da Paulista aí, é conhecido como imóvel rural, o sujeito não vende pra ninguém, pra construtora nenhuma, não adianta oferecer milhões pra ele, é considerado um imóvel rural. Tanto é que ele não paga IPTU e paga ITR. Professor, que estranho, é considerado imóvel rural. Se você entrar lá no sítio, é um sítio, né? Não é tão grande, ele já tinha vendido o fundo, mas é um sítio, a finalidade ainda é rural. Pelo estranho que pareça, é a realidade, tá bom? Tem que saber disso, informação é importante. Então, olha só, quantas informações nós temos sobre locação. E olha só, quando a gente fala de locação, qualquer problema que ocorra no contrato de locação, nós temos aí as ações locatícias. Ações locatícias são ações para proteger, são medidas judiciais, remédios, ferramentas para proteger as transações imobiliárias locatícias, ou seja, de administração de bens, tá? Nós temos a primeira ação, que é a ação de despejo. Conversamos aqui que nós temos mais de 36 espécies de ações de despejo. Muita gente faz confusão, não acha que despejo é só por falta de pagamento, não, nós temos muitas ações de despejo, descumprimento contratual, denúncia vazia, então tem muito despejo diferente, com teses diferentes. Nós temos a revisional, que é para aumentar o valor do aluguel ou diminuir, é uma ação que quem tem legitimidade é o locador ou locatário, cada um com o seu interesse. Temos a consignação de pagamento de aluguel, uma ótima ação, que quando você não acha para quem pagar, tem dúvida para quem pagar, ou dúvida em relação ao valor. E temos também a ação revisional, perdão, a ação renovatória, a ação revisional, a gente falou, renovatória, que é uma ação interessantíssima, que é utilizada aí na locação não residencial, para obrigar compulsoriamente a renovação do contrato, tá bom? Então, quatro ações locatícias, diretas, mas temos as indiretas também. Hoje nós temos o fundo de comércio, a ação de aluguelização do fundo de comércio, que é uma ótima ação para você proteger o fundo de comércio. Pena que nós temos um problema sério com essa ação. O brasileiro não tem o costume de declarar o que ganha, é uma realidade, por diversos motivos, cada um com o seu. E aí o que acontece? O sujeito, ele tem um ponto comercial, tem um restaurante. O restaurante tem movimento, mas ele não declara o que ganha. Se acontecer realmente um ato ilícito, ou seja, o locador pediu o imóvel de volta, não indenizou, cabe a ação de fundo de comércio. Mas provavelmente se ele não declara corretamente, ele não vai ter prova. Porque a gente precisa ter prova, né? E aí a defesa pode pedir para oficiar a Receita Federal. Então, nós temos uma ação muito importante que é a ação de indenização de fundo de comércio, mas tem que ter prova e o ideal é que esse imóvel, que esse comércio seja regular também para que você tenha a chance de receber, tá bom? Olha que ação interessante. Ainda quando a gente fala aqui da situação de administração de bens, não podemos esquecer que tem a figura purga-mora ou purga-da-mora, tem vários nomes, não é purga não, hein? Essa purga-da-mora quer dizer que o devedor, ou seja, o inquilino, quando fica devendo aluguel, é um direito dele, é um direito dele, hein? Pagar os aluguéis em atraso. Soma tudo, aluguel, horários advocatícios, se tiver, juros, correção, e paga tudo. Ou seja, o contrato continua intacto. Só que só pode fazer isso a cada 24 meses, tá bom? Olha que interessante. Então, olha como locação o mundo, o maravilhoso mundo da locação, vale a pena você ter conhecimento porque muita gente foge e não sabe o que tá perdendo, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Tem muita pergunta hoje, hein? Vamos para as perguntas, hein? Um abraço pra todos que estão nos assistindo aqui. Acompanhe o questão direito, importante, hein? A imobiliária que administra a locação é responsável, objetiva, pelos débitos e aluguéis atrasados deixados pelo locatário que abandonou o imóvel? O corretor, o dono da imobiliária, o advogado que faz administração de bens, ele precisa se proteger. Porque você não é seguro. Uma coisa é segura, hein? O seguro, se você contrata um seguro, ele tem que pagar. Tem que pagar quando você pagou o prêmio, né? Do seguro. E aconteceu o evento, o seguro tem que pagar. Imobiliária, corretor, advogado que faz administração de bens não é seguro. O que ele tem que fazer é administrar com qualidade para não assumir uma responsabilidade. E o que é administrar com qualidade? Não errar. Fazer um contrato bem feito, fazer o reajuste, acompanhar o imóvel, mandar e-mail perguntando se tá tudo bem. Tem que fazer isso. Isso é um acompanhamento. Você tá ganhando pra isso administração de bens, né? Tá ganhando pra fiscalizar, pra intermediar. E quando você fala em responsabilidade, onde é o perigo dessa história? É no ato inicial. Porque tem muito corretor, muito advogado, que faz administração de bens no susto. Ou seja, não, não pode alugar. Não pode fazer isso. Tem que tirar um conjunto de certidões. Solicitar, emitir o nome que você quiser utilizar. e esse dossiê você entrega pro locador. E fala pro locador, ó, esse inquilino é bom, hein? Ó, tem o prova aqui, vou guardar comigo. Guarda durante 5 anos, após o fim do contrato. 5 anos após o fim do contrato. Por quê? Se alguma coisa acontecer, e aí o locador fala pra você, mas peraí, não tá pagando aluguel, você tem que pagar. Olha aqui, ó. Ele era um bom inquilino, não tem uma bola de cristal. Agora o que nós temos que fazer? Contratar um advogado. Por isso o ideal que faz administração de bens é fazer uma parceria com um bom advogado do ramo do direito imobiliário. Por quê? Se acontecer, né, a falta de pagamento ou qualquer outra situação, vai utilizar as medidas judiciais e normalmente acorda um preço melhor. Tá bom? Então, cuidado. A administração não é segura, hein? E outra coisa, você não é obrigado a pagar o advogado, né? Quem faz administração não é advogado. Não é... E tudo é acordado. O que foi combinado que prevalece, tá bom? Pactuado. Abraço pra você. Legal. Em caso positivo, como o locador pode cobrar a imobiliária nesse caso? Caroline, nesse caso, se a imobiliária, o corretor, ele não agiu com zelo, com cuidado, ou seja, não tirou certidão nenhuma, não tem prova disso, aí sim, aí ingressa com uma ação que é a chamada ação de perdas e danos contra a imobiliária, contra o corretor, pedindo indenização material e pode verificar a possibilidade do moral também. Por quê? Porque se o corretor faz a administração e não fez a coisa bem feita, ele nem pesquisou nada, né? Ele foi no olho, ah, um bom inquilino, pode entrar. Aí sim, tem essa responsabilidade, tá? Responsabilidade objetiva. E aqui, era estudado como uma responsabilidade subsidiária, tá bom? Professor, o fiador pode se exonerar do contrato de locação dentro do período de vigência? O contrato residencial é com prazo de 30 meses ainda? Está dentro desse prazo? Então vamos lá. A Lei 12.112 de 2009 alterou a questão do fiador. O fiador ficava preso no contrato ad eterno. Hoje não, ele pode sair. Ele tem que notificar as partes, locador e locatário, e fica responsável perante o contrato 120 dias. 120 dias. Se o inquilino é um sujeito bem relacionado e arruma uma outra garantia, ou seja, ele sai antes disso, né? Mas se não arrumar, 120 dias ele é responsável. Então o fiador pode sair, tá? Em relação ao prazo de locação, não é obrigatório 30 meses, a lei não fala nada. A lei, na verdade, ela sugere, olha, faça um contrato de 30 meses. Qual que é a vantagem? Quem faz um contrato de no mínimo 30 meses, ganha um plus. Um presentinho da lei. Qual que é o presentinho da lei? A denúncia vazia. Ao final do contrato, o locador pode pedir o imóvel de volta sem fundamentar, tá? Então não é obrigatório. Eu faço o prazo que eu quiser, é pactuado. Fechado? A vistoria precisa de testemunha? De fato? É realmente necessário o reconhecimento de firma nos contratos? Quando ocorre na dispensa de aluguel e entra com a ação de despejo, que sabemos que demora anos, quem paga a taxa de administração da imobiliária? Então a primeira pergunta, precisa de testemunha? Não, não precisa não, não é, tá? O auto e vistoria, o ideal que seja assinado por quem? Pelos locatários e pelos inquilinos. Locatários, ou melhor, inquilino e locatário? Locadores e locatários, tá bom? Então tem que ser assinado pelos dois. A segunda pergunta, precisa de reconhecimento de firma ou contrato de locação? O ideal que sim. Não que faz uma grande diferença, mas o ideal que sim pra não falar que a assinatura não é dele, tá? Só pra dar mais segurança. Então é importante isso. Quando ocorre na dispensa do aluguel e entra com a ação de despejo, que sabemos que demora anos, quem paga a taxa da administração da imobiliária? Complicado isso, é uma discussão muito grande, porque na verdade, quando o sujeito deixa de pagar o seu serviço, a sua prestação de serviço, você não pode mais cobrar a taxa de administração. Olha que coisa chata, né? E fica com a bucha ainda, né? Porque o cliente fica revoltado muitas vezes o locador. Então o ideal, o que a gente tem que fazer? Fazer de tudo pra não pegar esse mal pagador. E cá entre nós, pelo número de locações que nós temos no Brasil, nós temos poucas ações de despejo, viu? Muita gente fala, ah, esse mercado tem um medo. Não tem que ter medo não. Se você faz tudo direitinho, lá os atos iniciais, dificilmente você vai ter problema com esse inquilino, porque ele é um bom pagador, salvo exceção de um desemprego, alguma coisa assim. Mas cá entre nós, a pessoa dá um jeitinho quando ela quer pagar, né? Ela dá um jeitinho, ela desocupa. Então nós temos aí bons índices de pagamento. É difícil ter ação de despejo. Pelo número de locações que nós temos no Brasil, são poucas as ações que nós temos. Por isso é um mercado que vale a pena. Tem que fazer o dever de casa direitinho, que é o conjunto de certidões, os atos iniciais, tá bom? Abraço pra você. 10 à pergunta no EMA. Parabéns, hein? O inquilino não paga. Isso já não é uma quebra de contrato? Sim. Se o inquilino não paga uma quebra de contrato, cabe despejo. Não é 3 meses de falta de pagamento. Dia seguinte, hein? Legal, no EMA. Abraço pra você. Professor, quem tem mais de 5 anos de locação residencial, interrompa. Tem alguma vantagem ou lei diferente? Quem tem 5 anos de contrato e locação, se é um imóvel comercial, tem vantagens. Cabe ação renovatória, né? Sem falar o fundo de comércio. O fundo de comércio tem que estar 3 anos na mesma atividade e 5 anos no imóvel. Já gera fundo de comércio. Você tem direito a indenização do fundo de comércio. Na renovatória, tem requisitos pra ingressar com uma ação renovatória. O que é ação renovatória? É a ação que o juiz obriga a renovação do contrato obrigatório. O contrato tem que ser escrito determinado. Olha que interessante. É inscrito determinado, ou seja, prazo inicial e prazo final. Tem que ter também a linha de escrito determinado 5 anos no mesmo ponto e 3 anos na mesma atividade. São duas ações que você pode utilizar no imóvel comercial. É uma vantagem sim, tá bom? 10 a pergunta. O contrato de administração já é um tipo de procuração válida para representar o locador diante ao condomínio? Na verdade, caro, sim, esse contrato ele te ajuda, ele te dá poderes, mas vai muito de cada concessionária. Então, o ideal é que você, além do contrato, tenha também uma procuração, tá bom? Administração bem feita, tem que ter o contrato e uma procuração para resolver questões da administração. Bem específica, explica isso pro cliente, senão o cliente vai achar que você vai fazer muita coisa com a procuração, tá bom? Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí